Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de sol Não vou em panela Não gosto de chão Nem gosto de sol E quando eu lhe telefonei Desliguei Vou ligar no seu nome Não sei Esqueci no dia As bobagens de amor que aprendi Que eu iria dizer Ligia Ligia Entro a você Eu nunca quis ter ao meu lado No fim de semana Um chope gelado Com a vagabana Andar pela praia até E quando eu me apaixonei Não passou de usar Seu nome nem me rasguei Fiz um samba canção Com as mentiras de amor Que aprendi Com você Ligia 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 Música Música Quando você me envolveu Nos seus braços sem nos envolver Me envolveu Mas seus olhos morem Nos me metem mais medo Que um raio de sol Deve chegar Deve chegar Que um raio de sol Que um raio de sol E um raio de sol Que 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 um raio de sol